Música É, isso no rural, ele tá fechadão com a FIPE do trem-bala Eu sou o Guimista, então eles começaram mais um vídeo incrível aqui pra vocês Hoje, antes do Bar versus Primeiro, vamos ver o que vai dar Comenta pra quem tá torcendo, se inscreve no canal, deixa o like e zou, vambora E o coberasso o jogo. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?